Faz um ano, faz um ano que minha vida mudou, faz um ano que eu passei por coisas que eu pensei que eu ia superar, claro a gente supera, mas faz um ano, pra você que chegou aqui no canal e de repente não foi rever alguns vídeos, mas faz um ano que o Ice me levou preso pra um centro de detenção. Então, teve gente hoje até que falou pra mim assim que eu não deveria falar, que eu não deveria ficar remoendo, não é questão de remoer, é questão de lembrar que as coisas acontecem, que elas acontecem de uma maneira que a gente perde completamente o controle. Eu fiz questão de vir aqui hoje pra lembrar que faz um ano e pra tentar mostrar o quanto eu mudei e o quanto as coisas não são como naquele ano. Nesse horário que eu tô gravando o vídeo agora, eu já tava sentado lá em... na sede do Ice em Miami, dentro de uma cela, esperando que fossem me levar pra algum lugar, apesar de já ter passado pela triagem, já ter conversado com o André, que era um oficial do Ice, que falava português brasileiro, que foi muito educado, bem diferente do que aconteceu com os outros agentes. Eu fiquei entre duas pessoas na cela, um senhor hispano, já um pouco mais de idade, ou talvez com um que de mais sofrido, sabe? E um outro rapaz, preto, com dread, uma camisa da Nike preta, com a marca da Nike branca, de chinelos e uma jog, assim, uma leg, né? Ele não falava com ninguém, ele se entrava dentro daquela camisa e não conversava com ninguém, daquela camiseta e não conversava com ninguém. No fim das contas, depois, eu vim saber quem era ele e ele foi meu companheiro de cela durante um período, até ele arrumar uma confusão lá dentro e ser trocado de setor. Mas foram os primeiros minutos, os mais angustiantes. Eu não vou voltar aqui, até porque eu estou escrevendo livro justamente para tentar exorcizar esses fantasmas. Confesso que não está sendo fácil, não, não é, nunca vai ser. Mas é uma forma de ajudar as pessoas. Isso acontece, não é de hoje, isso acontece e muita gente me critica, fala, ah, o Obama fez isso com muita gente. Mas não no grau e no nível que esse governo vem fazendo. E não com pessoas como eu, que depois ainda, quando eu acabei saindo, ainda ouvi um desculpa e uma pergunta muito séria para o Ice. Por que que vocês prenderam ele? E eles não tinham a resposta. Por isso que eu fui solto. E por isso que eu estou aqui ainda. E por isso que eu acho que muita gente pode estar. Muita gente pode buscar os seus direitos. Muita gente pode seguir do jeito que tem que seguir. Em um ano, as coisas que... Eu demorei até bastante para fazer aquele vídeo lá. E eu lembro que... Eu saí de lá muito mais ligado com Deus, como eu continuo até hoje. Confesso que eu deixei de ler tanto a Bíblia quanto eu lia enquanto eu estava preso. Eu começo a prestar um pouco mais de atenção nas pessoas. Hoje eu tenho um sentimento muito maior pelos imigrantes. Defendo, sim. E as pessoas sabem disso. E falo com a autoridade de quem esteve dentro do sistema. Aquilo ali é um caça-níquel. Aquilo ali é uma plataforma política. Aquilo ali é desumano. E quando eu comparei, eu volto a comparar aquilo com campos de concentração. Eu não estou desdenhando de quem passou. Lembrando que hoje, justamente hoje, o fim da Segunda Guerra Mundial. E o começo de uma fase minha, próximo do Dia das Mães. E todo aquele desespero que eu passei de não poder falar com ela, pelo menos no começo, no instante. Porque a ideia era de que eu saísse de lá com cinco dias e não tinha data. Para audiência, não tinha... Não tinha. Foram 37 dias de aprendizado, de conhecimento, de autoconhecimento. 37 dias para conhecer pessoas, para escrever histórias e para poder escrever uma história que fosse ajudar muita gente. Um ano passou e mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Eu mudei de cidade e muita gente até me perguntou se está fugindo. Não, não estou fugindo. Eu recebi uma proposta de vir para cá. Mas eu comecei a valorizar ainda mais a cultura desse país. Os homens de bem. Eu valorizei muito mais a minha família. Eu fiquei muito mais próximo da minha família. Em um ano eu perdi meu irmão. Em um ano eu comecei a trabalhar numa emissora de televisão aqui. Essa semana é a minha estreia na Globo Internacional. Eu aprendi a me acostumar com isso. Mostra um pouco também, sabe, das mudanças que eu tive. Eu saí de um intracostal, né? De um lugar maravilhoso. De muita aparência. De muita ostentação. Para o que é verdadeiramente os Estados Unidos. E eu sou muito feliz aqui onde eu estou. Eu sou muito feliz. E eu sei que eu vou ficar ainda mais feliz. Eu ainda não estou completo. Ainda falta. Alguns pedaços ainda estão faltando, sabe? Ainda são pedaços que muito antes da quarentena eu já estava aquartelado em quarentena. Eu ainda tenho meus traumas. Eu ainda tenho medo das pessoas. Eu ainda tenho medo de relações. Eu ainda olho para as pessoas. Hoje eu olho para as pessoas com um pouquinho de medo. Um dos traumas mais terríveis ainda persiste. Por mais que eu tenha feito algumas sessões de terapia e continuo fazendo. Porque agora, por conta da pandemia, a gente precisa remarcar algumas coisas. Mas eu ainda me apavoro demais. Quando eu estou no meu carro, eu olho pelo retrovisor e vejo um carro parecido com aquele que acabou me levando embora. Que estavam os agentes do Ice e que em momento algum me apresentaram um mandado de prisão. Um pad dizendo que eram do Ice ou coisa parecida. Que de forma bastante truculenta me jogaram dentro do carro. Quebraram meu iPad. Quase quebraram o monitor de televisão que eu estava carregando. E me algemaram muito. Eu fiquei com marcas no pulso durante vários dias. Roxo mesmo. Porque eles fecharam com força. Me colocaram as mãos para trás. Me jogaram dentro da caminhonete. Essa é de todas a segunda pior lembrança. A outra, se você quiser, vai lá. Veja o vídeo. Eu não preciso relembrar. Mas eu me lembro sempre. Quando eu vejo as imagens. Quando eu vejo as coisas. Eu não consegui assistir ainda. Em um ano que já passou. Eu não consegui assistir o documentário da Selena Gomes. O Undocumented. É difícil a gente falar de uma coisa que deixa uma cicatriz enorme. No coração, na cabeça. Nas coisas que a gente acaba vivendo. Mas eu ganhei muita coisa. Além da experiência da maturidade. Em muitos cabelos brancos. Eu entendi o verdadeiro significado do que é liberdade. Eu entendi o verdadeiro significado da frase. Você tem direitos. E você tem deveres. São duas frases que a gente tem que entender muito bem. Eu entendi muito o valor do carinho e da cordialidade. Eu entendi muito o valor que as palavras das pessoas têm. Quando elas viram para você e emitem um pensamento racista. Um pensamento que vai contra coisas que você viveu. Você aprende tanta coisa. Você aprende a valorizar aquela pessoa que está tentando o sonho dela de verdade. Você aprende a dizer para essa pessoa. Faça legalmente. Eu convivi com pessoas que realmente entraram pela fronteira lá dentro. E que disseram. Não. Meu sonho vale mais. Eu vou ser deportado. Mas eu vou voltar. E muitos voltaram. Eu ainda tenho contato com algumas pessoas. Que já saíram. Outras que voltaram já. Outras que estão ainda nos seus países de origem. Que vão fazer parte do meu livro. Inclusive. Mas de tudo isso. O pior são os traumas que você tem. Que você carrega. São aquela história dos gatilhos. Porque vez ou outra acontece. Eu estive aqui em Salt Lake depois de bastante tempo. Eu acho que maio, junho, julho, agosto. Setembro mais ou menos. Eu ainda estava tendo coisas de parar o carro. Respirar. Por conta de situações que aconteciam. Hoje, inclusive. Eu vivi um momento que eu não queria ter vivido. Você perde a paciência com as pessoas algumas vezes. Eu sim me tornei uma pessoa um pouco mais nervosa. Eu percebo isso. Eu me sinto uma pessoa mais amarga. Eu me sinto uma pessoa que... Eu perdi um pouco... Da facilidade que eu tinha em ver as pessoas como alguém possível de ser meu amigo, por exemplo. Eu perdi isso. E eu sinto que eu perdi e eu não consigo recobrar. Eu perdi aquela... Aquela coisa de ver o mundo colorido e achar que todo mundo é bonzinho. Até que se prove o contrário. Isso é muito de americano, né? Eu não consigo mais. Mas eu aprendi a não pré-julgar. Eu aprendi a não fazer pré-julgamentos pela capa. As pessoas, elas não deveriam jamais fazer isso. Eu tive contato com assassinos lá dentro da prisão. A gente matou duas, três pessoas. E que, de uma forma ou de outra, me conquistaram a confiança. Me conquistaram uma parte. Porque elas se abriram pra mim. Elas conversavam comigo. Elas me contavam as histórias dela. E que, relembrando e escrevendo, você me vem em toda emoção. Me vem em tudo assim, sabe? Quando eu falo dessas perdas, isso me dói. Porque eu não queria ter perdido nada disso. Isso era parte da minha essência. E hoje eu sou muito desconfiado. Hoje eu sou muito desconfiado. Não vale a pena. Nada vale a pena. Se você realmente não quer. Aprenda a dizer não pras coisas. Aprenda a entender também o valor do tempo das coisas. O tempo vale ouro. Tá do lado das pessoas vale ouro. Ouvir as pessoas vale ouro. E deixar as pessoas também vale muito. Não prenda. Quando eu tava preso, eu era obrigado a fazer coisas que eu não gostava. Eu era obrigado a ter um dia todo pautado por ordens de outras pessoas. Por sarcasmo de outras pessoas. Isso não vale pra vida de hoje. As pessoas podem te controlar de todas as formas. Mas você ter alguém... São duas situações. Você ser controlado é péssimo. Você controlar alguém é horrível, horroroso. Eu aprendi com mais força ainda essa situação. Então grite. Peça socorro. Passou um ano já. Mas algumas vezes parece que foi ontem. Eu me lembro até hoje do gosto do café com leite que eu tomei quando eu cheguei na minha casa. No primeiro instante em que eu pisei fora daquele lugar. Eu tava lendo hoje, inclusive, que... E eu até nesse ponto eu agradeço a Deus que tudo aconteceu há um ano. Porque se fosse hoje eu não sei como eu iria sobreviver naquela situação. Com Covid-19. Com pessoas se infectando. E eu vejo e eu via gente gripado. Eu saí de lá gripado. Eu saí de lá mal. E saí de lá... Até prometi pra algumas pessoas que eu iria entrar em contato. Que eu não entrei ainda. Porque me faltava coragem. Eu não sei ainda do final de algumas pessoas. E eu agradeço todos os dias por tudo que eu passei. Porque é a chance que eu tenho de realmente ajudar pessoas. É a chance que eu tenho. E o crédito que eu tenho de poder falar a respeito disso. Sem ninguém falar pra mim assim. Ah, mas isso é mentira. Isso é fake news. Não é fake news. Não é drama. Não é nada. É verdade. É a realidade. E dói. Dói muito se eu não tenho noção. Enquanto não fizerem alguma coisa. Esse genocídio. Porque é como se fosse. As pessoas entram ali. Elas vão morrendo. Não no sentido literal. Mas elas vão morrendo. Elas vão perdendo a essência delas. Eles fazem uma limpeza. Uma lavagem na sua cabeça. Pra você ir embora. Pra você detestar esse lugar. Que eu jamais vou detestar. A gente precisa mudar. Isso que está aqui tem que acabar. Essa forma. Que estejam presas. As pessoas que realmente merecem estarem presas. As pessoas que realmente fizeram coisas ruins. As pessoas que fraudaram. As pessoas que mataram. As pessoas que roubaram. As pessoas que... Essas pessoas precisam estar lá sim. Essas pessoas precisam estar lá pra sempre. E serem jogadas longe. Que elas não merecem nem voltar pro país delas. Sejam banidas. Agora as outras pessoas. Agora as outras pessoas. É uma coisa horrorosa. Sabe? Muito mesmo. Desculpa. Tem muita gente que fala que eu não tinha que ficar falando disso. Mas eu não vou conseguir até... Eu ver que realmente tudo mudou. Eu preciso colocar pra você. Você que não viu os vídeos. Vai lá assistir. Vai lá entender um pouquinho do que eu passei. São dois vídeos. Eu não entrei muito em detalhe também na época. Porque até... Eu não tinha conversado ainda 100% com a minha advogada. Depois tem uma live que eu fiz com ela. Do meu lado. E que eu expliquei tudo junto com a doutora Carmen Arce. Mas... Se você que tava torcendo tanto pra me ver longe daqui. Cara, já era. Sinto muito. Daqui eu só vou pra mais longe. Como um dia eu ouvi. Dizendo pra mim. Esse país te pertence. Esse país é pra você. Por isso você não vai embora. E eu fiquei. E tô vencendo. E vou vencer. E vai fazer parte da minha biografia tudo isso. E vai fazer parte da minha história. A quantidade de pessoas que eu tenho ajudado. E a quantidade de pessoas que eu vou continuar ajudando. A quantidade de pessoas que vai ainda me aplaudir. A quantidade de pessoas que ainda vai cuspir em mim. A quantidade de pessoas que ainda vai me abraçar. E dizer muito obrigado. Eu só tenho que agradecer a todas elas. Todas. As boas e as ruins. Porque as ruins me tornam ainda mais forte. E eu espero passar... Mais um ano colhendo muitos frutos. E ajudando muita gente. Obrigado mais uma vez por você estar aqui. Aguentando esse papo. Olha só quanto tempo a gente tá falando aqui. Mas obrigado mesmo. Não tem edição. Não tem nada. E... Continua lá na nossa comunidade. Tenha os dois sugestões de vídeos. Pros próximos dias. Eu espero que você escolha. E a gente vai falar a respeito. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Por tudo. Por tudo. E principalmente pela sua... Pelo seu carinho. Pela sua confiança. Tá? Amanhã sábado de manhã. Eu tô... No Globo Notícias... Globo Notícias Américas. Com a Mila Burns. Tem uma matéria minha lá. Depois eu vou trazer pra vocês. Mas quem puder assistir. Quem tá aqui nos Estados Unidos. Puder prestigiar. Obrigado. No sábado a gente tem a nossa live também. E domingo a gente tem vídeo de novo. Tá? Obrigado mais uma vez. Você que tá assistindo é muito, muito, muito importante. Muito, muito, muito importante pra mim. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.